Sensibilidade. O que causa sensibilidade, Rodar? Eu vejo todo mundo falar aqui, ah, clareamento da sensibilidade, clareamento da sensibilidade, mas... Me diz, o que causa sensibilidade no clareamento? Isso é uma coisa que é debatida extremamente e que eu não vejo o pessoal levar pra sala de aula. Isso. Tá? Pessoal, o que que a literatura me diz? Que a chegada do oxigênio à polpa pode gerar sensibilidade, se tratando de um material que tem uma grande toxicidade. O gel clareador que vocês usam tem toxicidade, tá? Apresenta toxicidade. E também a região, a degradação da região interprismática facilita o que? Troca osmótica. Pessoal, pensa de novo na lajota da casa de vocês, no piso da casa de vocês. Removir a região interprismática, removir o rejunte. O que que tem ali debaixo? A laje, o tijolo. O que que tem debaixo do meu esmalte? A dentina? E o que que tem dentro da dentina? Túbulos dentinários. E dentro dos túbulos dentinários, líquido junto com prolongamento de odontoblastos. Onde é que tá o núcleo do prolongamento de odontoblastos? Dentro da sua polpa, em íntimo contato com células nervosas. Então, o que que acontece? Se há algum movimento dentro dos seus túbulos dentinários, aquilo passa informação pra sua polpa. E a polpa sabe falar? Tem alguma coisa estranha? Não. A polpa só sabe fazer uma coisa. Dor. 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 Então, eu tenho hoje duas hipóteses do causador da sensibilidade durante o clareamento. Pessoal, e as duas podem estar certas. As duas podem acontecer juntas, inclusive. Que é o mais provável. Então, pessoal, é isso aqui que eu tava explicando pra vocês. Isso aqui é uma micrografia, tá? De um esmalte dental. Um prisma. Região interprismática. Esse aqui é o livro do professor Katibulia, tá? Foi que acabou cortando aqui embaixo, tá? Eu tenho o nome dele. Um livro excelente de histologia e embriologia oral, tá? Esse aqui é o prisma. E esse aqui é a região interprismática, tá? Pessoal, os 2% de material orgânico do meu esmalte se encontram aqui. Tudo isso aqui, todo esse resto aqui é material inorgânico. Tá legal? Então, pro clareamento agir, o que vai acontecer aqui? Degradação. Quando degradar aqui, o oxigênio consegue passar e encontrar quem? A dentina lá embaixo. Tá? Então, vocês estão sendo apresentados como acontece o clareamento e quais danos isso pode causar. Tá? É base, pessoal. Isso aqui é a base. Olha lá. Efeitos colaterais. Eu estou conversando, olha só. Uma revista muito importante também, tá? Artigo de 2010, onde fez microscopia de força atômica, tá? Antes e depois do clareamento. E olha lá. Não sei se vocês conseguem perceber que aqui nós temos uma linha muito mais fina do que aqui. provando que há uma degradação considerável em região interprismática. Tá? Olha lá. Aumento de rugosidade e degradação da região interprismática. Pessoal, isso aqui vai existir. Para clarear, isso aqui tem que acontecer. Tá? Mas, isso aqui pode ser um dos causadores da sensibilidade durante o clareamento dental. E aí, Rudá, o que fazer? Protocolo de dessensibilização. Tá? Pessoal, esse protocolo foi publicado na revista. Já vou mostrar aqui o mês. Tá? O mês e o ano. Tá? Nesse protocolo, o que ele diz? Eu vou utilizar dentifrícios dessensibilizantes baseados em obliteração. O que é obliteração? Fechamento. Tá? Então, eu quero fechar a minha região interprismática para reduzir a sensibilidade. Pessoal, Colgate Pro Alivio e Sensogine Rato do Alivio são dois cremes dentais, dois dentifrícios, que trabalham justamente assim. Tá? Obliterando. Então, uma semana antes do início da terapia, até uma semana após o término da terapia. Utilização de colutógenos contendo o flúor. E se esse paciente continuar sentindo sensibilidade, tá? Que vai ser bem mais reduzida do que ele teria, a gente pode lançar a mão do nitrato de potássio. Rudá, o que é nitrato de potássio? O nitrato de potássio é um despolarizante neural. O que vai acontecer? Ele não vai permitir que a sensibilidade, né? Que o estímulo da sensibilidade se propague através do neurônio. É assim que ele vai agir. Rudá, quais marcas que eu tenho? A maioria das empresas produzem. Tá? Eu trabalho com os múltiços da SDI. Tá? É o que eu uso. Então, mas você tem da FGM, você tem de várias empresas. Então, vocês podem lançar mão também do nitrato de potássio. Olha aqui, o protocolo. Pessoal, foi em setembro de 2016. Em setembro de 2016, eu vim ministrar uma aula aqui, nesse mesmo lugar. Eu não sabia que tinha saído um protocolo da revista, muito menos que esse protocolo era meu. E hoje aconteceu de novo. Eu estou aqui, ministrando uma aula, e o protocolo desse mês também é meu. Não foi ensaiado, foi por acaso. O protocolo da revista que vocês têm aí, que a maioria de vocês pegou ali na frente, também é meu. Só que é de fotoativação. Não tem nada a ver com clareamento. Tá? Pessoal, e olha lá. O que eu digo nesse protocolo? Observar a presença de trincas, esmalte, vedá-las. Aí a pergunta que sempre vem em seguida. Como é que eu vedo? Eu posso utilizar substâncias obliteradoras, como todos aqueles cremes dentais que eu falei. Ou eu posso fazer uma aplicação de um adesivo universal. Adesivo universal não precisa de ataque ácido. E depois remover o excesso com uma borrachinha, borrachinha de polimento. Posso utilizar isso. Restaurar ou vedar qualquer exposição dentinária, incluindo as lesões cervicais não cariosas e as lesões cervicais cariosas. Reverter lesões cariosas iniciais e restaurar as cavitações. E adequar restaurações fraturadas ou percoladas. Eu tenho que trabalhar nisso aqui. E além disso, olha lá. Utilização do protocolo de dessensibilização baseado nos cremes dentais com substâncias obliteradoras. Quem já conversou? Pessoal, esse protocolo aqui vocês baixam na revista do CRO. Só vai lá ver. Serviço, se eu não me engano, protocolo. Aí tem um ano e um mês. Vocês podem baixar isso. Como vários outros protocolos excelentes que têm sido produzidos pelos professores. Pessoal, e aí, para clarear a técnica? O Dado, você falou, 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 falou e a técnica. Eu quero vir aqui para aprender a clarear. Calma. Calma que a gente vai chegar lá. Pessoal, sempre para selecionar a cor, eu tenho que fazer profilaxia. Então, eu preciso fazer uma profilaxia para selecionar a cor. O Dado, como você seleciona a cor? Pessoal, eu tenho uma câmera fotográfica assim, que eu posso usar para salvar meus documentos. Na UERJ, a gente tem esse materialzinho aqui, que é um colorímetro, é o Easy Shade. Eu boto no dente do paciente, ele me dá a cor. Só que nada melhor do que a velha e antiga escala de cor. Existem escala de cor, agora, que facilitam a sua seleção de cor para clareamento. Porque essa aqui, pessoal, a convencional, ela não tem uma regra bem definida. Uma regra bem definida. Porque quando você clareia, você está mexendo... Lembra das três dimensões? Matisse, croma e valor. Lembra disso? Então, quando você clareia, você mexe na escala de cinza. Que é o valor. É no valor que você vai mexer durante o clareamento. Então, nesse momento do clareamento, você precisa acertar o valor do seu paciente. O valor da cor do seu paciente. E essa escala, ela não segue muito um padrão de valor. Essa aqui, que é a Vita 3D Master, ela já segue. E essa que eu estou mostrando aqui na foto, é para clareamento. Está aqui. Bleaching Guide. Então, pessoal. Com o uso de uma escala que tem uma relação de valor mais facilitada, fica mais simples selecionar a cor. E um macete para vocês. Fotografem o seu paciente com celular em preto e branco. Não é o valor que vocês querem acertar? Quando você fotografa em preto e branco, você só está vendo o valor da cor. Então, pega a sua escalinha. Bote em contato com o dente do paciente. E fotografa em preto e branco. Desculpa. Então, é mais difícil errar assim. Pessoal, essa escala, não sei se vocês percebem. Tem 0, M1, 0, M1. Esse primeiro número aqui é o valor. Tá? 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0. É isso aqui que a gente tem que acertar. O valor. Tá? Essa aqui não tem uma sequência muito boa. Rodel, eu só tenho essa aqui. E eu vou ter que clarear com essa aqui. Tá, beleza, show de bola Pega essa escala, abre Tem um negócio chamado bula lá dentro Você pega a bula e bota assim Está escrito lá Organizar seguindo ordem de valores E aí ele vai te dar uma ordem de valores Aí você vai ver que o B1 é mais claro que o A1 E aí depois que você tiver com essas ordens de valores organizadas Você consegue ter uma melhor noção do clareamento do seu paciente Tá, pessoal, isso é meio complexo Mas convido vocês a pegar a escalinha de cor de vocês e ler a bula Aquela bula da escala de cor é muito esclarecedora, é muito bacana Então vamos lá, olha lá, seleção de cor Estou aqui com a minha escala, estou aqui com o dente E fotografia verde e branco Acertei o valor? Acertei o valor? Está muito próximo Pessoal, sempre avaliando Lembra que esse paciente aqui é aquele que tinha dente translúcido? Esquece o terço em sisal Meio da minha escala com o meio do dente Sim, está muito parecido Então, pessoal, uma dica Fotografe em preto e branco Fotografe em preto e branco Que você ganha tempo e é melhor Para você selecionar a cor